A polícia militar prendeu uma mulher de 28 anos na madrugada desta quinta-feira no centro de Rolim de Moura e apreendeu uma pistola .40 carregada e várias munições. Uma equipe de rádio-patrulha da PM fazia ronda pela cidade e ao passar aqui pelas proximidades, avistou a condutora de um veículo em uma velocidade acima da permitida para o local. Foi quando a guarnição se aproximou e deu ordem de parada. Não sendo respeitada, começou um acompanhamento tático. E com o apoio de uma outra guarnição, sendo a Petran, patrulha de trânsito, a condutora do carro foi abordada logo em seguida. A mulher resistiu à prisão dificultando o trabalho da polícia. Ela apresentava visível estado de embriaguez e informou que fugiu devido estar armada, embora possuísse o registro da arma. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unisp e disse ser moradora de Jiparaná. Como a condutora do carro desobedeceu as normas da lei, irá responder por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez na direção. Ainda não, não. Ainda não. Ainda não. Obrigado.